Olha o Luiz Carlos, a primeira defesa do goleiro Sérgio da Ponte Preta. Bom toque do Hugo de Leão, pra arizinho. Olhou pro meio, pode sair o cruzamento. Bateu atrás, o goleiro ficou e a bola passou. Olha o toque do Luiz Carlos de calcanhar a defesa do Sérgio. No chute de lateral Paulo Vargas, o Sérgio vinha voltando, o Luiz Carlos tocou de calcanhar. Mais uma oportunidade que o Santos perde no começo do jogo aqui na Vila. E quem vai bater é o Gilmar. Gilmar na bola, colocado, passa pelo Rodolfo Rodrigues. E chegou, meio metro atrasado ali, o Jefferson. Wagner. Foi mais esperto o Oswaldo e lançou arizinho. Parecia que estava na mesma linha. Saiu o goleiro, bateu pra fora. Bateu pra fora e os jogadores da Ponte vão reclamar muito desse lance do bandeira de lá. O Gilberto Wilker. Pediu impedimento do arizinho. Que invadiu livre, livre e desperdiçou mais uma. Claudinho. Pedro Paulo agora tem um pouquinho mais de espaço. Sampaio. Oswaldo. Protege, entrega pra Deleon. Rápido pra arizinho. Boa bola, hein? Vai levando. Lançou o Luiz Carlos, bateu. Gol! Gol! Do Santos, Luiz Carlos. Na primeira não deu. Na segunda, ele ficou livre com a bola e o gol. Dezoito minutos do primeiro tempo. Santos marca o primeiro na vila. Luiz Carlos. Um para o Santos. Zero para a Ponte Preta. Olha o lançamento pra Hélio. Tá valendo. Veio o Nildo. O Hélio passou pelo Nildo. Tem que voltar. Deu atrás. Marquinhos defendeu o Rodolfo. Na volta, Hélio. Outra defesa do Rodolfo Rodrigues. Fica com Paulo Vargas. Para Oswaldo. Enfiou para Luiz Carlos. Saiu o Sérgio. Ele tocou. Bola vai entrando. Gol! Gol! Gol do Santos! Luiz Carlos! A torcida do Santos comemora. Os jogadores da ponte vão para cima do Bandeira. Foi aos 28 minutos do primeiro tempo. O segundo do Luiz Carlos. O segundo do Santos. Jogadores da Ponte Preta estão cercando o Bandeira. Eles querem impedimento. Estão pedindo impedimento no lance. Barreira ficando um pouco dentro da grande área. Cobrança do Gilmar. Rodolfo, gol! Gol da Ponte Preta! Gilmar! Cobrando e muito bem a falta. Rodolfo se estirou todo. Não conseguiu. 36 minutos. A ponte diminui. Gilmar. 2 a 1. Tocou na frente para Hélio. Ficou difícil o domínio. Tem que sair do Pedro Paulo. Deu atrás para Gilmar. Rasteirinho para o gol. Olha lá! Rodolfo defendeu. Chute do Wagner. Quase que a ponte empata. Hélio. Marquinhos. César Sampaio. Sobrou com o Mendonça. Luiz Carlos. E aqui solto na direita o Paulo Vargas. Aproveitando o espaço que sobrou. Chegou próximo à área da Ponte Preta. Chutou. Rasteiro. Sérgio largou. Veio Mendonça. Escanteio. Forte para fora da área. Nildo. Luiz Carlos ajeitou para o Oswaldo. Bateu por cima. Oswaldo. Bom toque para Paulo Vargas. Mendonça se meteu na área. Luiz Carlos também. A cabeçada para fora. Foi bom o cruzamento. A cabeçada também. Foi consciente. E a bola passou próximo ao travessão do goleiro Sérgio da Ponte Preta. Luiz Carlos. Mendonça. Luiz Carlos. E aí Marquinhos. Agora bom. Passo para Wagner. Levou bonito o Pedro Paulo. Tem o Elio no meio. Levou. Unido. Foi seguro. Avançou. Falta. Uma arrancada perigosíssima do Wagner. Deleon. Vem chegando o Santos. Oswaldo. Rolou para Deleon. Pode sair para o gol. No meio. Luiz Carlos. Gol. Gol. Luiz Carlos. O artilheiro da noite. O terceiro do Santos. Aos 18 minutos do segundo tempo. Uma trama bonita do ataque do Santos. Oswaldo Deleon. O toque para Luiz Carlos. Ajeitou. Meio de voleio. Uma bomba. Sérgio se estirou. Mas não conseguiu nada. Gol do Santos. O terceiro. Gol de Luiz Carlos. O terceiro dele também. Santos vai garantindo a vitória. E dois pontos importantes em cima da Ponte Preta aqui na Vila Belmiro. O herói da noite. Luiz Carlos. O camisa 9 do Santos. Santos chegando com Marquinhos. Para Claudinho. Vem veloz. Passou bem pelo Júnior. Cruzou rasteiro. André Cruz. De novo Claudinho. Tentando Luiz Carlos. Ajeitou atrás. Mendonça. Gol. Gol. Do Santos. Mendonça. No quarto. 26 minutos do segundo tempo. O Santos vai goleando a Ponte Preta na Vila Belmiro. 4 a 1. Bola ajeitada por Luiz Carlos que já fez 3. Agora ele deixou de bandeja para Mendonça também fazer o seu. O oitavo gol de Mendonça. No campeonato. Está feliz a torcida do Santos. O Santos bem próximo da classificação. Mendonça chamou. Osmarzinho lançou. Veio o Júnior. Osmarzinho tentou levar a linha de fundo. Saiu do Júnior. Parou na frente de Sérgio. Levantou. Passa a bola pelo Arizinho. Osmarzinho se enfiou e recebeu. Tocou atrás. Luiz Carlos. Gol. Gol. Mais um de Luiz Carlos. Mais um do Santos. Ficou fácil. Ficou fácil. 34 minutos do segundo tempo. 5 para o Santos. 1 para a Ponte Preta. Uma jogada tranquila aqui pela ponta. Paulo Vargas. Osmarzinho. Toque consciente. E de primeira Luiz Carlos. Colocou no campo. É o quarto do Luiz Carlos. Ele chega a 11 gols na artilharia. E o quinto do Santos. Saiu o Osmar. Veio o Ari. Rolou para Marquinhos. Atrás. Mendonça está livre. Chutou. Bola desviada. Gol. Gol. Do Santos. 41 minutos. 6 a 1. O chute de Mendonça desviou em André Cruz. Uma goleada histórica do Santos sobre a Ponte Preta na Vila Belmiro. Fez um aplauso para o líder. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Vamos lá.